Olha lá, foi o jacaré, foi o jacaré que mordeu a sua mulher, foi o jacaré, foi o jacaré Olha aí, quem tá mandando assim colocar isso, sabe o que eu tô passando aqui? Tá vendo que a nossa musa aqui no programa vai dançar? Vai pra lá esse negócio, vai pra lá A nossa musa C7, aqui no programa, tá na mesma posição daquela hora C7 tá preparada? Tá preparado, C7? Preparado? Foi a música, faz o C7 dançar, vamos ver Eu não sou cachorro não, por onde ser, tão mediático, tão racional, Brasil Eu não sou cachorro não, para ser, tão desprezado, tu não sabes compreender Violeta ajuda a C7 levantar lá, ajuda a C7 com as papéis, ajuda lá, ajuda lá, sua namorada Ajuda ela, filho O filho tá louco, filho tá louco, filho tá louco, chama nas vidas de bate O que a gente tem agora? Agora nós tem música, daqui a pouco eu vou passar o telefone pra você, pra você ligar pra contratar a filma do jacaré pra sua festa, viu? Porque agora nós tem forrozão, isso mesmo, filho tá preparado pra dançar forró? Tá mesmo? Hã? Preparado? Quem desprezo um grande amor, que não merece ser feliz Preparado pra você, vem aí Forrozão Milton Marques! Porra, senhor Milton Marques! Amor, sou louco, vou te, meu bem Eu estarei sempre aqui Forrozão Milton Marques! Rezo de amores mortes Te amo demais É pauleta, Brasil! O que houve eu não sei Não és mais aquela mulher que O que aconteceu? Só no programa do jacaré, você tem essa alegria A essa hora da manhã O que aconteceu? Com o amor O meu alceano me morreu Eu me lembro bem Não falava, não é o amor que dizia Me diz o que foi que mudou O que foi que mudou O que foi que mudou E o amor É uma chama que me não apagou O que mudou 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 Tem pra ninguém Amar, cara Gosto muito de você Então vamos dar um tempo Mais forte pra mim Amar, sou louco, vou te, meu bem Eu estarei sempre aqui Correndo de amores Por fim Corrodão Milton Martin Vol. 2 Pra onde se apaixonar Eu me lembro bem Eu me lembro bem Das palavras de amor que dizia Me diz o que foi que mudou O que foi que mudou O amor Assim não pode acabar É só você me pedir Que eu volto pra ti Tô louco por ti Tô louco por ti Tô louco por ti Tô louco por ti Olha aí Milton, meu querido Olha Vou falar um negócio pra você Da outra vez que o Milton O Max esteve aqui no programa Fui um sucesso, temente Choveu a ligação Porque o pessoal quer isso, né Alegria logo de manhã Jacaré foi uma audiência tremenda A galera que não se ligou Da Bahia, Piauí, Maranhão Olha, vou falar um negócio Olha, eu quero mandar um abraço Lá pra minha cidade Um abraço pra minha mãe Meu pai Toda a família lá Deu um abraço aí pra galera Deu uma audiência legal lá Olha, vou falar um negócio pra você Fala um negócio, hein Você também é igual ao Jacaré Porque pra dançar no meu programa Aqui são minhas sobrinhas Então eles estão todas as suas sobrinhas, tá vendo? Toda a sobrinha Eu vou dar Fazer esse artifício Vou beijar a sobrinha É uma forma carinhosa De receber o pessoal no programa E o que foi que mudou Gente, sem para dizer Morra de inveja Nós somos dois sem vergonha Em matéria de amar Eu te amo, tu me amas Tem a conha aqui dentro que você é folgado Mas brigamos sem parar Só Nós somos dois sem vergonha Pense Tá faltando mais um Não pode nos voltar Quer um beijo também? Você também quer? Vamos um beijo Cuida que vai cair Segura ele aqui Segura ele aqui Cadê a produção? Quer um beijo? Vai ter um beijo Não, quer um beijo Não, você quer um beijo Aqui ninguém pode passar a vontade Segura o Marcelo Segura o Marcelo Segura aqui, Jota Segura o Marcelo Segura Quer um beijo? Vamos dar um beijo nele Vem cá, se sente Se sente Dá um beijo Isso Vai, se sente Vai, se sente Vai, se sente Vai, se sente Ele acabou Se apaixonou Nesse Não estava Olha Ô, ô, ô Oi Ô, viu? Você tem algum telefone aí O pessoal É, é, é Vamos dar um beijo De telefone outra vez É 11 São Paulo 368405 0583 368405 0583 É só ligar e levar o automático Pra qualquer lugar do Brasil Entendi Ó, quem que é o CD aí dele? O automático Filho Lá é da moça, Filho Você tá aqui pra ajudar a gente Bora, filha Passa lá pro auditório Aquela gatinha lá Passa lá pro auditório, Filho Vai lá Ó o Filho da assistente Nossa assistente Ô, lô, lô Faz favor Faz favor Vem cá, você É Pode sair daí do meio Vem cá Faz favor, Filho O que que você tá fazendo Aqui no programa Que essa placa Chega, acabou Que tem dinheiro, não Que dinheiro Tudo isso tem que ter dinheiro, Filho Caramba O que que você tá fazendo Com essa placa O que que é? Ah, você tá apaixonado por ela? Tô apaixonado Pensa outra coisa É mesmo Vem cá, Ellen Será que eu tenho chance Com essa minha beleza? Eu acho que você é um rapaz bonito Você é elegante Esse cabelo todo seu assim Não é qualquer um que tem um charme desse Esses dentes Olha só Não é qualquer um que tem um dente desse Olha só Um corpo malhado desse Muito malhado Malhado Pernas grossas Ellen, você acha que ele tem alguma chance? Todas as chances Pense Pense Agora O que que é essa placa? Ah não Ah não, não acredito Ah não O amor nos deixa sem vergonha O amor nos deixa sem vergonha O amor nos deixa sem vergonha Mas é assim Quando a gente gosta Quando a gente enrosca Quando a gente ama O amor nos deixa sem vergonha Deixa sem vergonha Gente, não muda de canal não Que eu vou pro intervalo comercial Rapidinho Eu volto com essa galera Quando a gente gosta Quando a gente enrosca Quando a gente ama O amor nos deixa sem vergonha Deixa sem vergonha Deixa sem vergonha Mas é assim Quando a gente gosta Quando a gente enrosca Quando a gente ama